Fala, meu povo! Professor Lucas Dias na área. Estamos começando agora o nosso segundo encontro aqui da banca IBFC, certo? O nosso primeiro encontro, nós falamos de análise combinatória. Nesse segundo encontro, nós vamos falar de probabilidade, que é outro assunto que é muito cobrado e que não é tão simples assim. Então, é preciso trabalhar muitas questões. Certo? E é muito importante que você faça, por exemplo, o seu esquema teórico. Pega seu esquema teórico, faça suas devidas anotações e depois parte para os problemas. Vamos começar aqui. Vamos projetar a nossa primeira questão. E aí, antes da gente trabalhar a nossa primeira questão, eu vou fazer um pequeno esquema, que é a parte introdutória, até a gente chegar na fórmula de probabilidade. E aí, fica tudo muito mais fácil, tá certo? Você pode até chamar assim, ó, resumo. Então, vamos fazer esse pequeno resumo aqui, do que você vai precisar de parte teórica, certo? Resumo. Quando a gente fala em probabilidade, existe o primeiro tópico chamado de experimento, coloque assim, ó, experimento aleatório, certo? Mas o que que é isso? O que que eu quero que você saiba sobre esse conceito? Existem situações na vida, no nosso dia a dia, que você vai aplicar o conceito de probabilidade. E tem situações que você não vai aplicar o conceito de probabilidade, certo? Então, nós vamos nos ater às situações que nós vamos aplicar o conceito de probabilidade. Essas situações são chamadas de experimento aleatório. Aí, mas quais são essas situações? Pensa comigo o seguinte. Existem situações onde você sabe o que pode acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Repito. Existem situações, tá, que você sabe o que pode acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Vamos pegar o nosso primeiro exemplo. Se você pegar esse exemplo aqui, ó, lançamento, coloque assim, ó, lançamento de um dado. Ou seja, quando você lança um dado normal, né, o dado, ele tem seis faces, cada face tem um número. Quando você lança o dado, você sabe o que pode acontecer. Pode sair face 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, certo? Mas quando eu lanço esse dado, eu não sei o que vai acontecer. Então, eu sei o que pode acontecer, mas eu não sei o que vai acontecer. Então, é uma situação que nós vamos chamar de experimento aleatório. Vamos pegar um segundo exemplo para você ver. É, vamos colocar assim, ó, lançamento, ó, lançamento de uma moeda. Quando a gente lança uma moeda, a gente sabe o que pode acontecer. Então, imagina lá, vai ter um jogo de futebol, né, o árbitro joga a moeda para cima, então, a gente já sabe o que pode acontecer, cara ou coroa. Mas quando a gente lança a moeda, a gente não sabe o que vai acontecer, certo? Então, se trata de um experimento aleatório. É uma outra situação que nós vamos aplicar o conceito de probabilidade, tá? E aí, a gente pode pegar N situações. Vou pegar só mais um exemplo aqui, ó. Você pode colocar assim, ó, nascimento de uma criança, por exemplo, né? Vai nascer uma criança, você não sabe o que pode acontecer. Pode acontecer menino ou menina, mas você não sabe o que vai acontecer, correto? E assim, sucessivamente, você vai ter aqui, por exemplo, caixinhas com bolinhas, né, tem muitas questões que usa caixinha com bolas, né, uma quantidade de bola verde, uma quantidade de bola vermelha, assim por diante, né, cartas de baralho, né, você tem um jogo de baralho, você vai retirar uma determinada carta, qual que é a probabilidade? E aí, diante da situação exposta, você sempre vai saber, de maneira geral, o que pode acontecer, mas você não sabe o que vai acontecer. Então, essas situações é o que nós vamos aplicar probabilidade. Tem muitas questões teóricas em cima disso, tá? E aí, quando você pega uma questão de probabilidade, o primeiro conceito que você vai identificar é o que nós vamos chamar de espaço amostral, certo? O que vem a ser o espaço amostral? Você vai pensar comigo o seguinte, quando você pega uma questão de probabilidade, você vai identificar duas coisas nessa questão. A primeira coisa é o espaço amostral, a segunda coisa é o evento. então, o que é o espaço amostral? Imagine a situação que você tem ali. A gente vai pegar um exemplo já já. Você vai pegar todas as opções, ou seja, tudo o que pode acontecer naquele experimento aleatório e vai colocar dentro de um conjunto. Esse conjunto vai ser chamado de espaço amostral. Pensa comigo, o experimento aleatório é uma situação que você sabe o que pode acontecer, certo? Então, você vai pegar tudo aquilo que pode acontecer, vai colocar dentro de um determinado conjunto, esse conjunto nós vamos chamar de espaço amostral. Então, eu vou escrever para você assim, escreva assim, é o conjunto formado é o conjunto formado por todas as possibilidades de um experimento aleatório. Então, é o conjunto formado por todas as possibilidades de um experimento aleatório. Eu vou pegar um exemplo, eu vou pegar justamente o lançamento de um dado. Normalmente, o espaço amostral você pode representar pela letra E. Quando você lança um dado, o que pode acontecer? Pode acontecer, cai um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ou seja, quando você lança o dado, você pega tudo o que pode acontecer. Então, quando eu lanço o dado, o que pode acontecer? Faça um, dois, três, quatro, cinco ou seis. Você pega tudo isso que pode acontecer, coloca dentro de um determinado conjunto e esse conjunto a gente chama de espaço amostral. Então, foi justamente esse conjunto que nós formamos aqui. Está vendo? Nós pegamos tudo aquilo que pode acontecer no lançamento de um dado e colocamos num único conjunto. Formamos o nosso espaço amostral. E aí, você tem o que chamamos de evento. O evento é o seguinte, nada mais é que um subconjunto é um subconjunto do espaço amostral. O evento, então, é um subconjunto do espaço amostral. Vou pegar um exemplo para você ver. Pensando no lançamento de um dado, vou colocar assim, determine o evento de sair número par. Esse evento, por exemplo, posso chamá-lo por A. Dentro desse conjunto, eu vou colocar os números pares que nós temos do espaço amostral lançamento de um dado. Esse espaço amostral aqui, nós temos dois, quatro, seis. Está vendo? Esse conjunto A que nós formamos aqui é um evento formado pelos números pares do lançamento de um dado. Esse evento, ele é um subconjunto desse conjunto aqui, desse espaço amostral. Por quê? Porque todos os seus elementos, no caso, dois, quatro, seis, são elementos do espaço amostral. Dois, quatro, seis. Então, todo mundo que pertence a esse conjunto A, pertence a esse conjunto E. Então, esse conjunto A é um subconjunto do espaço amostral. Então, você pegou uma questão de probabilidade, sempre assim, você vai buscar essas duas informações. A primeira informação, o espaço amostral, a segunda informação, o evento. Dependendo do caso, você vai ter mais de um evento. Não tem problema nenhum. Inclusive, tem questão aqui que nós vamos fazer assim. Aí, depois que você identificou essas duas informações, você vai justamente para a definição. Aí, você consegue agora, entender a definição de probabilidade. Você vai ter que a probabilidade de um determinado evento vai ser igual a, vou colocar assim, N de A sobre N de E. Mas, o que vem a ser o N de A? O N de A é o número de elementos do evento. Então, o N de A é o número de elementos do evento e o N de E é o número de elementos do espaço amostral. Certo? Então, toda vez que você for calcular a probabilidade de um determinado evento, você precisa do número de elementos do evento para você dividir pela quantidade de número de elementos do espaço amostral. Beleza? Feito esse esqueminha, você vai perceber que agora as questões vão fluir muito melhor. Vamos lá. Vamos à nossa primeira questão. A questão, ela vai falar o seguinte. Num campeonato de xadrez, disputam 20 jogadores, sendo 7 deles com idade abaixo de 20 anos e o restante tem idade acima de 20 anos. Nessas condições, a probabilidade de que um jogador com idade acima de 20 anos vença o campeonato. Então, primeiramente, primeiramente, a gente vai fazer o seguinte. qual vai ser o nosso espaço amostral do problema? O espaço amostral são todas as nossas possibilidades. Então, por exemplo, o espaço amostral, quem que vai entrar nesse conjunto aqui? nós temos o primeiro jogador, o segundo jogador, o terceiro, até você chegar no vigésimo jogador, porque o problema fala que são 20. Então, o nosso espaço amostral, ele tem um total de 20 elementos, correto? Já identificamos. Agora, o que que nós vamos identificar o evento que, normalmente, está na pergunta do problema? Nós temos que formar um evento com jogadores que estão acima dos 20 anos. O problema fala que 7 e que o resto está acima. Quanto que é esse resto? 13 jogadores. esse evento eu vou chamar, por exemplo, de A. Então, eu tenho o jogador 1, o jogador 2, até chegar no jogador 13. Ou seja, o nosso evento tem um total de 13 elementos. Se eu tenho um total de 20 jogadores, 7 jogadores têm menos de 20 anos, logo, 13 jogadores têm mais de 20 anos. Então, a questão é o seguinte, uma vez que você identificou o espaço amostral, identificou o evento, qual a probabilidade, qual a probabilidade de você escolher um jogador e ele ter mais de 20 anos? Você vai colocar isso aqui, 13 em 20. Percebe? E pelas alternativas, a banca gosta muito de colocar em porcentagem. Para transformar para porcentagem, você vai multiplicar por 100. Você vai ter aqui 1.300, por exemplo, dividido por 20. Quando você faz essa conta, você vai achar 65%. E aí, pelas alternativas, ficaremos com a letra A. Então, perceba o seguinte, depois que a gente fez esse esqueminha teórico, que praticamente na maioria dos casos é o que nós vamos utilizar, nós identificamos o espaço amostral do problema, que são os 20 jogadores, identificamos o evento, porque o problema pergunta, quais as chances matemáticas de eu escolher um jogador que tenha mais de 20 anos? Então, o nosso evento foi formado pelos jogadores com mais de 20 anos, e aí nós tínhamos um total de 13 jogadores. A probabilidade, então, disso acontecer, 13 em 20, transformamos para bom, então, agora a gente caminha um pouco mais rápido nas questões. Vamos pegar a nossa segunda questão para você perceber. O que o problema está falando na segunda questão? Numa sala, há 25 carteiras dispostas em cinco fileiras com cinco carteiras cada, numeradas assim, na primeira fileira de um a cinco, na segunda de seis a dez, na terceira de onze a quinze, na quarta de dezesseis a vinte, e na última de vinte um a vinte e cinco. Nessas condições, a probabilidade de uma pessoa estar sentada numa carteira de número par, sabendo que essa carteira não é da terceira fileira. Então, peraí, vamos lá, primeiro vamos montar o nosso problema. Nós temos um total de vinte e cinco carteiras, não é isso? Então, nós temos aqui um total de vinte e cinco carteiras. Aí, são cinco filas. A primeira fila é um, dois, três, quatro, cinco. a segunda fila, seis, sete, oito, nove, dez. A terceira, onze, doze, treze, quatorze, quinze. A quarta, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. E a última fileira, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Certo? Maravilha. O que acontece? O problema fala que a pessoa vai estar sentada em alguma cadeira par, só que ele fala assim, ó, a probabilidade de uma pessoa estar sentada numa carteira de número par, sabendo que essa carteira não é a terceira fileira. O problema, então, ele exclui a terceira fileira. Ele tira ela fora porque ele não quer usar a terceira fileira. Se eu estou excluindo a terceira fileira, a gente consegue então identificar o nosso espaço amostral, que são todas as nossas opções. Uma vez que eu excluí a terceira fileira, o nosso espaço amostral passa a ter vinte elementos. Correto? Nós tiramos cinco lugares eram vinte e cinco, ficamos com vinte. Aí, agora, e o nosso evento? O evento, ele vai ser formado somente por números pares, porque o problema fala a probabilidade da pessoa estar sentada numa cadeira par. Então, eu tenho aqui, ela pode sentar no dois, na quatro, na seis, na oito, na dez, depois, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro. Então, o nosso evento, que eu vou chamar, por exemplo, de ar, o nosso evento vai ter um total de dez elementos. Correto? Então, qual é a probabilidade de escolher uma pessoa e ela estar sentada numa cadeira par? Vai ser dez em vinte. Você pode aqui cortar o zero, um sobre dois, multiplica por cem para transformar para a porcentagem, isso aqui é cem sobre dois, que é o mesmo que cinquenta por cento. A alternativa correta é a letra D, porém, a banca marcou a letra C. Você vai ver que o gabarito vai estar C, só que a alternativa correta é D, porque a banca, quando ela marca a letra C, ela acaba caindo no seu próprio peguinha, que é para você excluir a terceira fileira. Está certo? Show de bola! Fizemos, então, aqui a nossa segunda questão. Perceba que, ó, nós identificamos o espaço amostral, então, com clareza dentro do que o problema fala, e nós identificamos o seu evento, e aí a gente consegue trabalhar e finalizar o problema. Então, na maioria das vezes, você sempre vai perceber que esse é o padrão da banca. Fica olhando pela terceira questão. O que é que o problema vai falar na terceira questão? Numa escola, houve problemas de segurança. A sala que presenciou o problema possui 30 alunos, que são testemunhas, sendo 20 meninos e 10 meninas. Se uma testemunha é escolhida aleatoriamente, a cenário alternativa que apresenta, qual a probabilidade de ela ser uma menina? E veja que o problema coloca aproximadamente, que é algo que a banca IBFC faz bastante. Então, na nossa sala, nós temos um total de 30 alunos. dos 30 alunos, nós temos 20 meninos e nós temos 10 meninas. Ou seja, se você vai identificar aqui o espaço amostral, o espaço amostral, ele vai ter aqui um total de 30 elementos, que é o total de alunos que nós temos na sala. O evento, o problema pede a probabilidade de escolher um aluno e ser uma menina. o evento, então, vai ter um total de 10 elementos. Correto? Então, a probabilidade de você escolher um aluno e ser uma menina vai ser 10 em 30. Você pode cortar o zero, vai ficar um terço multiplica por 100 para transformar para porcentagem. Aí, você vai ter 100 dividido por 3. Isso aqui vai ser 33,33%. Como o problema fala que vai aproximar, pelas alternativas, o problema aproxima para 33%. Ficaremos aqui, então, com a letra E. Está certo? Veja, identificamos claramente o nosso espaço amostral, identificamos o nosso evento e automaticamente aplicamos o nosso conceito. Então, se você pegar 80% da banca sobre probabilidade, esse é o perfil. E tomara que venha mantendo o padrão desse perfil para você quando for a sua prova. Então, beleza. Fizemos a questão de número 3, vai pegando a manha do negócio, vamos projetar aqui, a questão de número 4. Vamos lá, a questão vai falar o seguinte, um delegado precisa analisar 16 inquéritos distintos, sendo 6 relacionados a roubo, 5 relacionados a agressão e o restante relacionados a pensão alimentícia. Nessas condições, a probabilidade desse delegado escolher somente um inquérito e esse ser relacionado a roubo, sabendo que esse inquérito não é relacionado a agressão, é aproximadamente, então, beleza, vamos lá, nós temos um total de 16 inquéritos que o problema fala, certo? Dos 16 inquéritos, nós temos o seguinte, o problema fala que 6 são relacionados a roubo, o problema fala que 5 são relacionados a agressão, e o problema fala que o resto, ou seja, 6 com 5 é 11, para 16 falta 5, vai ser relacionado a pensão, certo? Beleza, o problema fala, qual a probabilidade de escolher um inquérito sabendo que vai ser roubo, que vai ser roubo, mas que não pode ser agressão, então, o que nós vamos falar, nós vamos fazer, nós vamos pegar a quantidade de inquéritos relacionados à agressão, e nós vamos excluir do grupo, então, quando eu faço isso, o nosso espaço amostral, vai ter quantos elementos? O nosso espaço amostral, passa a ter um total de 11 elementos, certo? Porque a gente vai ficar com 6 inquéritos de roubo e os 5 inquéritos da pensão, e aí, o nosso evento que o problema escolheu, ele está falando, qual a probabilidade de escolher um inquérito e ele ser de roubo, então, o nosso evento, no caso, é o seguinte, ele vai ter um total de 6 elementos, que a gente fica fixo, focado na quantidade de inquéritos de roubo, então, a probabilidade de escolher esse inquérito e ele ser de roubo vai ser 6 em 11, transformando para a porcentagem, multiplica por 100, você vai ter aqui um total de 600 dividido por 11, quando você faz essa conta, você vai achar 54,54%, como o problema aproxima, o problema coloca 55%, e aí, pelas alternativas, ficaremos com a letra A, está certo? Perceba que já não foi a primeira vez, você vai perceber que muitas questões são assim, que você vai ter uma quantidade de informações e uma das informações você vai ter que excluir, você vai perceber que nós temos outras questões nesse padrão, é um tipo de questão padronizado que a banca gosta de fazer, então, se você pegou a manha de uma delas, você vai ver que as outras seguem o fluxo, tá? Vamos pegar aqui a próxima, olha a questão de número 5, essa questão aqui já vai ter uma informação diferente, mas eu vou fazer o esqueminha para você, o problema fala assim, ao lançar um dado de 6 faces com números de 1 a 6 ao chão, a probabilidade de o número da face voltada para cima ser um número par ou maior do que 3, aqui nós temos uma informação importantíssima que é o ou esse ou aqui nada mais é que união de eventos na probabilidade você tem a regra do e do ou aqui entra do ou então o esqueminha é o seguinte escreva assim ó probabilidade ó probabilidade da união de de dois eventos então agora nós temos dois eventos ó o primeiro a probabilidade de ser par ou de ser maior do que 3 o outro a fórmula que você vai usar essa aqui ó a probabilidade de a união b vai ser igual a probabilidade do evento a mais a probabilidade do evento b menos a probabilidade da intersecção dos dois eventos então toda vez que aparecer a palavrinha ou você vai relacionar a essa formulazinha aqui tá certo então vamos lá primeiro vamos identificar o nosso espaço amostral o espaço amostral é o lançamento de um dado quando você lança um dado é um dado só o que pode acontecer 1 2 3 4 5 ou 6 então o nosso espaço amostral ele vai ter um total de 6 elementos correto beleza nós vamos pegar agora o primeiro evento vamos chamá-lo de evento a quem que vai entrar no evento a a probabilidade de ser o número par quantos números pares nós temos quando você lança um dado você tem o 2 o 4 e o 6 então o nosso evento a ele possui um total de 3 elementos e aí nós vamos identificar o evento b o evento b é o seguinte é de sair um número maior do que 3 quantos números maiores do que 3 que nós temos o 4 o 5 e o 6 o nosso evento b então ele tem um total também de 3 elementos só que pela fórmula olha que interessante nós temos aqui a intersecção dos dois eventos e aí o que nós vamos ter que calcular nós temos um terceiro evento esse evento aqui é o seguinte é o evento de a inter b a intersecção dos dois eventos o que que os dois eventos tem comum o 4 e o 6 então o número de elementos de a inter b é igual a dois elementos tá certo sendo assim a probabilidade de a união b se você colocar a fórmula vai ser o número de elementos de a dividido pelo número de elementos do espaço amostral mais o número de elementos de b dividido por o número de elementos do espaço amostral menos o número de elementos de a inter b dividido pelo número de elementos do espaço amostral amostral já lembra já sabe vai direto quem não vai fazendo o passo a passo a probabilidade então de a união b vai ser o seguinte o número de elementos de a 3 sobre 6 que é o espaço amostral mais o número de elementos de b 3 sobre 6 que é o espaço amostral menos o número de elementos da intersecção 2 sobre 6 que é o espaço amostral e aí nós temos uma soma de frações com denominadores iguais você opera só em cima 3 mais 3 6 menos 2 4 isso aqui vai ser 4 sobre 6 se você simplifica por exemplo por 2 você tem 2 terços e aí pelas alternativas a banca coloca em porcentagem você vai multiplicar por 100 logo você tem 200 terços quando você divide você vai achar 66 vírgula 66 por cento como a banca pede aproximadamente ela aproxima para 67 por cento correto e aí pelas alternativas pegamos aqui a letra c então aqui nós pegamos um caso que de vez em quando a banca cobra que é justamente a probabilidade da união de dois eventos apareceu a palavrinha ou ali na hora se for uma questão de probabilidade você precisa ligar os pontos opa até a palavrinha ou eu preciso trabalhar aquela formulazinha grande tá certo muito bem então trabalhamos aqui a questão de número 5 show de bola vamos projetar a questão de número 6 e a questão é semelhante ao que nós já fizemos porque tem um padrão a questão vai falar o seguinte acompanhe na formatura de conclusão do curso preparatório de cadetes compareceram 15 tenentes 12 capitães 10 majores e 3 coronéis se um deles for escolhido para ser o paraninfo a probabilidade de ser um capitão sabendo que não é coronel tá vendo a gente exclui uma parte é aproximadamente então agora você já captou a mensagem o que nós temos aqui nós temos 15 tenentes primeira informação nós temos 12 capitães nós temos 10 majores e nós temos 3 coronéis o que que acontece primeiramente o problema pede para não ser o coronel então a gente vai excluir essa quantidade aqui o que nós sobramos aqui vai ser o nosso espaço amostral então o espaço amostral é o seguinte vai ser essa soma você tem 15 mais 12 mais 10 essa soma vai dar quanto 37 elementos e o nosso evento que você já sabe normalmente a pergunta ele quer saber se um deles for escolhido para paraninfo a probabilidade de ser um capitão nós temos um total de 12 capitães aqui tá vendo então o que que acontece o evento vai ter 12 elementos sendo assim a probabilidade de isso acontecer é 12 em 37 transformando para a porcentagem multiplica por 100 logo você tem 1200 dividido por 37 quando você divide você vai ter 32 vírgula 4% tá e aí o problema trabalha com valor aproximado vai ficar justamente com 32 por cento pelas alternativas ficamos ficamos aqui com a letra A belezinha mais uma questão nesse padrão e olha que eu peguei fui filtrando ali das questões recentes vim descendo e fui pegando né os últimos acontecimentos da banca no que diz respeito a probabilidade até agora tá certo então assim para você ver que ela gosta de um perfil de questão ela gosta então se acontecer para você né na sua prova você precisa lembrar da metodologia tá certo vamos lá vamos pegar vamos projetar a nossa próxima questão bom aqui é uma questão de praxe tá agora é uma questão de praxe que é quando se joga dois dados né quando se joga dois dados primeiramente vamos imaginar a cena quando você joga dois dados ou você joga um dado duas vezes vamos imaginar o que que pode acontecer imagina joguei o dado uma vez anotei o que saiu tem de um a seis peguei o mesmo dado joguei de novo porque vão ser dois lançamentos anotei o que saiu aí de maneira global começa a pensar o que que pode acontecer pode sair um e um nas faces pode sair um e dois um e três pode sair três e cinco então você tem que pegar tudo que pode acontecer o primeiro elemento vai ser um e um e o último elemento vai ser seis e seis então a gente vai pegar todas as opções e vamos formar o nosso espaço amostral fica olhando o problema fala jogando um dado veja bem jogando um dado duas vezes ao chão e anotando-se o resultado a probabilidade de a soma entre as duas faces voltadas para cima ser maior do que cinco primeiro vamos nos preocupar com o nosso espaço amostral o espaço amostral quem que vai entrar dentro dele você vai colocar aqui tem que ter um pouquinho de paciência um e um um e dois um e três um e quatro um e cinco um e seis se você já consegue fazer mental não tem problema eu acho perigoso nós temos dois e um dois e dois dois e três dois e quatro dois e cinco dois e seis você tem três e um três e dois três e três três e quatro três e cinco três e seis você tem quatro e um quatro e dois quatro e três quatro e quatro quatro e cinco quatro e seis vamos lá continuando cinco e um cinco e dois cinco e três cinco e quatro cinco e cinco cinco e seis e o último caso seis e um seis e dois seis e três seis e quatro seis e cinco seis e seis então tá aí ó que que acontece quando se joga um dado duas vezes ou dois dados que tem muitas questões assim tudo que pode acontecer nós organizamos e esse tudo é o nosso espaço amostral tá dá um pouquinho de trabalho mas é mais seguro para a questão e aí eu vou até colocar aqui ó que o nosso espaço amostral nesse caso tem trinta e seis elementos beleza agora nós vamos ao nosso evento aí o evento que que ele pediu ele pediu o seguinte ó a probabilidade de a soma entre as duas faces voltadas para cima ser maior que cinco então onde que aparece a face ser maior do que cinco se você pegar aqui ó na primeira linha nós temos esse elemento e esse elemento porque um mais cinco é seis um mais seis é sete um mais quatro é igual a cinco não pode tem que ser maior na linha de baixo você pode pegar esse elemento esse e esse na linha de baixo esses quatro elementos aqui na linha de baixo todos esses cinco elementos aqui e agora nas duas últimas linhas nós podemos considerar todos os elementos todos os elementos a soma vai ser maior do que cinco então quando você conta né os elementos aqui você vai ter dois três cinco com quatro nove com cinco quatorze quatorze com seis vinte vinte e seis então o número de elementos do nosso evento vai ser vinte e seis elementos correto então a probabilidade né a probabilidade de você escolher um elemento cuja soma é maior do que cinco vai ser o que vinte e seis em trinta e seis e nesse nessa questão a banca não transforma para a porcentagem raramente isso acontece então aqui ó eu posso por exemplo simplificar por dois vinte e seis por dois sabemos que é treze sobre trinta e seis por dois sabemos que é dezoito treze sobre dezoito avos e aí pelas alternativas ficaremos com a letra v então com isso trabalhamos a questão de número sete do nosso material vamos pegar aqui a nossa próxima questão que é a questão número oito que é a última desse nosso dessa nossa segunda etapa do material então veja um supervisor deve escolher somente um agente para realizar um trabalho de pesquisa na região sul veja na região sul há vinte e três agentes na região norte há dezoito agentes na região leste há dezessete na região oeste há trinta e um a probabilidade de que o agente escolhido olha só não seja da região norte então mais uma vez uma questão onde você exclui uma informação então nós temos aqui vamos por partes na região sul nós temos um total de vinte e três agentes na região norte nós temos um total de dezoito na região leste nós temos um total de dezessete e na região oeste nós temos um total de trinta e um aí o problema fala a probabilidade que o agente não seja da região norte então nós vamos pegar aqui a região norte nós vamos excluir aí só que a gente tem que fazer o seguinte o espaço amostral é todo mundo certo o espaço amostral é todo mundo aí você vai somar vinte e três mais dezoito mais dezessete mais trinta e um e aí nesse caso você vai ter um total de oitenta e nove agentes só que só que o nosso evento aí nós não podemos considerar a galera do norte então o evento vai ser vinte e três mais dezessete mais trinta e um e aqui no caso nós vamos ter um total de setenta e um agentes certo então aí você calcula a probabilidade né de que o agente escolhido não seja da região norte vai ser setenta e um dividido por oitenta e nove e aí no caso setenta e um sobre oitenta e nove vamos transformar para a porcentagem nós vamos multiplicar por cem você vai ter sete mil e cem no caso dividido por oitenta e nove quando você divide você vai ter setenta e nove vírgula setenta e sete por cento e aí a banca automaticamente aproxima para oitenta por cento ficamos assim então dentre as alternativas com a letra e belezinha show de bola então veja que essa questão mais uma questão que você tem a série de informações e que fazendo a sua interpretação ali uma das informações a banca pede para ser excluída então você percebeu que a banca tem muitas questões nesse formato tá então aqui a gente finaliza a nossa segunda etapa o nosso segundo material aqui do projeto IBFC e foi agora probabilidade tá certo bom sempre sempre digo e eu espero que se der certo você consiga colocar em prática pegue o material tente trabalhar sozinho tendo dúvida volte na aula pausa anote e vai fazendo dessa forma para você ir aprimorando cada vez mais os seus estudos da matemática tá certo no mais até a próxima o próximo tente 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 Obrigado.